A peça foi produzida pelo Grupo Coletivo Cronópio e apresentada em amparo durante o Festival de Inverno. Ela faz parte do programa Mosaico Teatral, que tem como objetivo comemorar o Ano Internacional das Cooperativas. Mosaico Teatral é um programa do Sescope São Paulo, que é um dos produtos do Sescope, é um produto do Departamento de Promoção Social da casa. Nós estamos aí atualmente com 22 cidades, onde essas cidades têm cooperativas parceiras do programa. As peças que nós credenciamos e os próprios promotores de cultura, que são esses representantes dessas cooperativas locais, escolhem, são peças que acabam tendo uma mensagem muito bonita, mas são muito artísticas, que levem a arte para essas localidades. A gente tem uma longa lista aí de várias peças credenciadas que nós avaliamos. Aliás, a gente pode convidar todas essas companhias, até de amparo, se tiver alguma companhia aqui de amparo, teatral, que quisesse credenciar no nosso site. É possível. Qual é o site? É sescope.sp.cop.br. Procura lá o programa Mosaico Teatral e lá dentro vai ter o edital de credenciamento. Mas quem escolhe, é importante frisar isso, que quem escolhe a peça são os promotores de cultura, que são esses representantes dessas cooperativas locais. É muito legal, porque eu acho que vocês dão oportunidade para muita gente que faz um trabalho bacana e que não tem espaço. Ah, exatamente. Com certeza. Porta número 4! A porta comum! Essa, utilizada em algumas lojas de conveniência, é, onde você vê aquele famoso adesivo escrito PUSH PUL. Aí você fica na dúvida, você puxa de empurrar, puxa de empurrar, você não sabe direito. Aí se você ficar na dúvida, não tem problema. Na dúvida, você puxa, empurra, pula e vai. Entendeu? Agora, só não pode deixar o pessoal perceber, né? Por exemplo, você tá no posto de gasolina lá na loja de conveniência, você vai entrar, a galera tá lá, com o chapéu de boiadeira, entendeu? O cintão, a bota, tomando uma cerveja, ouvindo aquele sertanejo. E aí você só quer comprar uma Coca-Cola. Só isso. Aí você vai, chega perto da porta, acena com a cabeça, isso, faz aquele alô. E aí você disfarçadamente, puxa de empurrar, puxa de empurrar. Eu tava assistindo uma parte aqui, é muito divertido. É, então ele aproveita, assim, situações do cotidiano, como levantar de manhã num dia nublado, como tomar café. Abrir porta, que eu vi. Abrir porta. E aí eles vão ensinando essas situações mesmo do cotidiano, pra que as pessoas reflitam sobre sua vida também, né? O objetivo é causar essa reflexão? Isso, é, causar essa reflexão e fazer também as pessoas rirem das situações, né? É que o bom humor tem a ver com saúde, né? Sempre bom, né? Uma sessão de riso, como é que é, desopila o fígado? Isso, isso mesmo. O espetáculo é baseado no livro Histórias de Cronópios e de Famas, do escritor argentino Júlio Cotázar. Três personagens, dispostos a aprender a viver, decidem criar um manual de instruções para a vida. Gente, para uma zantiladora, elas queriam desmaiar. E foi ontem. Então o indivíduo se arrepende por não ter lido a notícia antes, quando ainda poderia ter feito algo a respeito. A senhora gostou do espetáculo? Eu estou gostando. Tá maravilhoso. Tá muito bom, vale a pena. Muito bom, muito bem elaborado. O que você achou mais divertido de todas as situações do cotidiano? Você viu, né? Ah, não tem como escolher uma. Todas foram demais. Ah, eu acho que é bem sátira a coisa, mas todos nós temos um pouquinho com essa peça. O objetivo do programa Mosaico Teatral é levar cultura, né? Tornar a cultura, assim, acessível para todo tipo de público. 2012 é o ano internacional das cooperativas, definido até pela Organização das Nações Unidas. Graças a Deus, nós temos uma belíssima cooperativa aqui na cidade, né? Temos várias, mas uma das que a gente está sempre em contato é... A Unimédica é uma cooperativa que funciona, né, Camila? Parabéns. Obrigada, Vânia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.